ALELUIA Aleluia é louvor a Deus. Aleluia é o modo mais alegre de agradecermos ao Criador. Aleluia é alegria, é gratidão. Aleluia é uma manifestação de amor. ALELUIA Acredite, estou aqui, ao Teu lado e vou Te ouvir. Venho consolar Teu coração. ALELUIA 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 Aleluia, 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 aleluia. Como está o seu em mim, toda a dor a ti ter fim. Sou de Deus e travo a Deus ao mundo. Todo canto há de ser mal, a esperança vai trocar. Sinto a presença em tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro no amor. Junto a mim encontrarás a mim. Nas portuguesas e na dor, não desistam mais. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. 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 Amém.